Yoga para Exploração Interior Shambhava Mudra Na história da humanidade, muitos seres humanos se tornaram verdadeiramente cintilantes. Eles brilharam mais do que as estrelas no céu. Mas por que é que alguém parece ter vindo com uma enorme capacidade? E por que é que outro tem que lutar com cada pequeno aspecto da vida? Se você se considera um mecanismo, você tem um corpo e uma mente. Você pode ter um ótimo corpo e uma ótima mente. Mas o que chamamos de graça é aquilo que lubrifica. Sem a necessária lubrificação, você fica preso em todos os pontos. Muitas pessoas assim estão aqui, nesse planeta. Inteligentes, capazes, mas em todos os momentos de suas vidas, elas ficam presas. Porque não há lubrificação. Por isso é importante que um ser humano tenha um elemento de graça em suas vidas. Shambhava Mudra é um processo. É como abrir uma janela de modo que a pessoa se torne receptiva à graça. Sente-se confortavelmente, em uma postura de pernas cruzadas. Mantenha a coluna confortavelmente ereta. Vamos manter o Yoga Mudra. Faça o polegar e o indicador se unirem nas pontas, formando um círculo entre eles. Mantenha os outros três dedos retos, todos os quatro dedos juntos, sem qualquer intervalo entre eles. Segurando o Mudra, voltado para cima, repousando em sua coxa. Braços e ombros devem estar soltos e relaxados. Feche os olhos e sente-se com o rosto levemente inclinado para cima. Quando você se senta com o rosto ligeiramente voltado para cima, há um foco natural entre as sobrancelhas. Mantenha esse foco natural, não se concentre. Apenas mantenha esse foco natural entre as sobrancelhas. E sente-se com o rosto levemente voltado para cima. Olhos fechados. Mantenha esse foco suave entre as sobrancelhas. E fique consciente do movimento natural da respiração. Mantenha-se sentado assim por três a seis minutos. Mantenha-se sentado assim. Mamate-chitam Yasha-brahmani Ramate-chitam Nandati Nandati Nandateva Nandati Nandati Nandateva Nandati 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 Tome seu próprio tempo, leve o seu próprio tempo, lentamente, muito lentamente, abra os olhos. O Misticismo não vem do Oriente, ele vem de dentro. Antes de você atender a qualquer coisa considerada como um processo místico, é muito importante estabilizar os cinco elementos fundamentais dentro de nós.